Bom pessoal, a próxima missão aqui do dia é ajeitar um chiqueiro aqui, deixar ele ajeitado só que ainda assim vai ser provisório até a gente fazer um chiqueiro oficial Então vai ser aqui ó, tem que ajeitar ele, tem um gato aqui, em algum lugar tem um gato encheado aqui nessa aquareira Então a missão de hoje é ajeitar aqui, antigamente era um galinheiro e a gente vai deixar em condições para criar um leitãozinho aqui, um ou dois de forma provisória Que mais tarde a gente vai fazer um chiqueiro oficial, bem estruturadinho, não vai ser um chiqueiro de grande assim, mas vai ser em boas condições aí para tratar o esterco e tal, mais afastado aqui da casa E de momento a gente vai ajeitar esse aqui para pegar dois leitõezinhos pequenos aí para ir engordando já, e pegando o jeito aí, a prática Quem vai trazer aqui é um funcionário aqui da fazenda, do arrendatário E vou deixar em condições, tem algumas trestas aqui, a gente tem que fechar aqui por baixo Vamos ver se vamos trocar essas telhas aqui do lado, para não pegar tanto ver, assim no bichinho, né E o mais fazer uma linha mais enterrada aqui, dessas tábuas para ela não fugir aí por baixo Tem que fechar os buracos aqui da tela, tentar fazer rapidinho, porque ele já está chegando já E é isso aí, acompanha aí no vídeo E aí Tchau, tchau Tchau Então é isso aí pessoal Tá feito ali Provisoriamente O chiqueirinho Vai ficar assim, só falta colocar uma dobradiça Aqui pra essa Portinha Aí o bichinho vai ficar aqui dentro Ele é bem pequenininho Acredito que por algum tempinho Dê pra segurar ele aqui Aí já tem que fazer uma estrutura mais permanente Mais reforçada Olha só o que ele achou Quatro gatinhos aí Ai meu Deus do céu Ela me mordeu Me mordeu, mas foi uma mordida bem pequenininha Nem doeu Agora eu comecei a abrir a porta A minha esquerda Não sei se é os gatinhos que a gente encontrou aqui na taquareira Tava aqui dentro Enfiado aí, não sei se A gata abandonou, mas até agora não apareceu Tava ali dentro Então galera, terminei aqui As dobradiças Fiz com quem encontrei ali O bom que deu a volta aqui Ficou bem forte Apesar de ser fixado só com prego Devia ter colocado com parafuso Aí a tranca é assim só De momento espero que dê Provisoriamente até Conseguir fazer o chequeiro melhor Essa aqui é a portinha Que eu e a Helena fizer monta E a dobradiça ficou assim Ficou até Bem resistente E é isso aí Logo provavelmente vai ter que fazer algum reforço aqui Porque É meio frágil Se for um porco muito grande Ele já vai conseguir destruir tudo Aí vamos ter que agilizar a construção do próximo chequeiro aí Mas de momento vai ficando assim Aí depois conforme Ele for crescendo Vamos fazer uns reparos aí Olha as teorias Tem um pelego secando aqui no telhado Que antes era para secar o pelego Aqui nesse lugar E agora sim Está prontinho Só aguardar para receber o leitão aí Assim que chegar eu já mostro para vocês Ele é bem pequenininho E aqui vai dar bastante lama também Mas Como eu fiz urgenciar já Vindo do leitão De momento a gente vai se virando assim Aí tem que limpar com alguma constância Aqui já Esse espaço Mas Tem que começar né É isso aí galera Obrigado por assistir Até o próximo vídeo Deixem seu like Curta aí E assinem o canal Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir